A importância do microempreendedor individual para a economia do Brasil é muito grande. Este fenômeno de formalização do MEI, de quase mais de 6 milhões de formalizados, ou seja, mais que um Uruguai e meio que estava escondido aqui dentro do Brasil, eles trazem, primeiro, contribuição para o próprio governo, porque eles passam a ser contribuintes da Previdência Social. E, segundo, beneficiários da própria Previdência, porque eles passam a ter acesso a esses programas. E, terceiro, buscar renda. E muitos deles, com sucesso, geram renda e emprego. Essa nova lei, a Lei Complementar 154, que foi recentemente aprovada, ela altera a Lei Geral de Microempresa no dispositivo especificamente que trata sobre o MEI, o microempreendedor individual, acrescenta a possibilidade do microempreendedor utilizar a sua própria residência como sede do seu estabelecimento empresarial. O MEI sofreu muito, porque na hora que ele se regularizava, ele dava o endereço da casa dele. A Prefeitura, o serviço público de água, telefone, telefonia, ele olhava e falava que tem uma pessoa jurídica. E passava a cobrar tarifa e imposto de pessoa jurídica daquela pessoa que estava naquela casa, que é um cidadão que está trabalhando e deu o endereço da sua casa. Como eu atendo mais por e-mail e telefone, evitaria que eu tivesse um espaço físico, vamos dizer, um escritório. Porque quando eu abri a empresa, eu fui obrigada a constituir um escritório. Então, isso para mim seria um custo a menos e seria um pouco mais de conforto. Eu conseguiria dar mais atenção à minha família dentro de casa, pelo fato de eu não ter que sair da minha casa. Eu conseguiria atender o meu cliente com o conforto da minha própria residência. O microempreendedor individual, ele é um potencial empresário. As pessoas precisam ter a oportunidade. O primeiro impulso na vida sempre é mais difícil. Então, quando há esses programas, quando há essas possibilidades, não quer dizer que 100% daqueles que vão por esse caminho vão se dar bem. Na vida não é assim também. Mas se um deles, se alguns deles conseguirem ter sucesso, já terá valido a pena os programas que são colocados.